E vamos nos despedindo aqui, então, de bom sucesso do Sul, nessa cidade super top, ou um lugarzinho que vai ficar guardado. Foi uma das melhores. Sim, gente, que cidadezinha que eu vou lá. Não pode nem falar tanto, elas estão um pouco bem inteligentes, por lá, pra cá atrapalha toda a tranquilidade. Não, a cidade é boa, nossa. Vamos seguir, então, para Pato Branco daí. E quem já ouviu falar do Pato Branco daí, acho que o Pato Branco ficou muito famoso depois do site de sair de baixo, da bozena. Vamos, então, conhecer a cidade do Pato Branco daí. Nós, homens, chegamos em Pato Branco, homens. Vamos chamar nós de... Vida Lato de Pato Branco. Vida Lato do Paraná. Freak. O povo bom. Não sei quem que falou pra lá, assim, ó, o povo do Pato Branco não parece cidade grande, porque o pessoal lá é muito cíntico e timido. Eu não sei o que você falou. E aqui é grande mesmo, acho que tem coisa de 90 mil habitantes. É grande. Rapaz, vendeu um pão pra nós ali, super descontaço. Ele falou assim, ah, eu tenho cinco aqui, você vai pagar? E a gente levou três. Deve ter filmado pra daria dele, né? Ó, tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí ele falou assim, ó, tem cinco aqui. Daí ele falou, ah, vamos levar dois de X, que é aqueles pão pra fazer lanche, e três pra gente tomar café amanhã. Aí ele falou assim, não, vai. Vocês vão levar cinco, eu vou pagar só três. É, muito gentil. É muito. Bacana demais. Deixa eu ver se dá pra filmar aqui. É aquela lavadaria ali, ó. Muito bacana, senhor. A gente costuma dizer que às vezes assim, ah, na Argentina o povo foi bacana. Gente, no Brasil também o povo foi bacana. Nossa, o povo foi demais. Meu Deus. É difícil uma cidadezinha que se enrosca assim com o povo difícil, mas olha que da hora. É, o povo aqui foi bacana. Vamos ver se a gente vai ficar aqui hoje. Ah, porque olha aqui, ó, o que eu fui comprar também, ó. Olha. Eita, bexiga. Eita, tá desfocando tudo. Ó, potinhos pra fazer doce. E vamos seguindo se a gente vai dormir por aqui hoje ou se a gente vai pra próxima cidade. E uma coisa que pra nós é novidade é que o semáforo ele fica verde ou vermelho e o potezinho também fica vermelho ou verde. Muda de cor o pote. Engraçado. Tá vendo? Lugaram umas coisas pra montar aqui. Olha a igreja. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Não é tão uma fracada assim, né? Não, não é... Não é trânsito, loucura, né? Não é, é. Cidade grande, mas não é... A loucurona. A gente já ir? A gente é bem espalhado. O centro é muito largo, parece. Já aproveitamos Passamos no mercado O Biduzão Tava passando mal hoje porque ele fica comendo porcaria Pra rua Vumitou aqui no banco, já escorreu Bada na minha bunda aqui Tá louco, Bidu Como é que você faz isso agora? Você já melhorou, né? Vumitou, melhorou E a gente tá indo Ali no parque É um parque dentro da cidade aqui Bem bacana Parece que pode ficar um motor home Chegamos aqui no parque do Alvorecer Aqui de Pato Branco Eu amo um Pato Branco E aqui a gente viu Uma foto da internet Que fica todo ligado Não sei se eles ligam à noite Ou não sei porque tá desligado Mas uma super bonita Que fica tudo chafariz E vamos lá conhecer Não pode entrar cachorro aqui Vamos lá conhecer Porque parece que é uma floresta mesmo Ali dentro, ó Em 2009 ele foi declarado Um parque estadual Aqui do Paraná O parque tem um total de 105 hectares de área É mais de um milhão de metro quadrado De área preservada Então é muito grande esse parque Tem passarinho pra todo lado aqui Olha que legal Tem um lago ali embaixo Outro aqui E a estrada passa logo ali Ali é a rodovia Que chega na cidade Olha aqui gente Por que não pode entrar cachorro aqui Cotia Uma cotia Eu nunca vi uma cotia Eu falo que olha lá a capivara Eu não sei se é cotia ou se é paca Agora eu tô... Ah, é... Não sei também Mas eu vou deixar aqui Você deixa aqui no seu comentário O que que é? Eu acho que é cotia Paca ou cotia? É bem pequenininha É bonitinha Paca ou cotia não Paca, fica a luz acesa, mano Leandro já apaixonou nos Manacá Olha que lindeza Em casa tinha, né? Que coisa linda Em casa tinha morreu Era um... Só que era um mirim, não é? Era pequenininho, né? Não é grande Mas que lindo Que essa flor é linda Ela... É engraçado porque ela nasce branquinha E depois ela vai ficando rosa e roxa e morre Isso, exatamente Muito legal Muito bonitinho Olha que parque bonito, viu? Olha, a gente tá aqui em cima agora A gente tava ali naquele deck agora um pouco Lindo Cada lugarzinho é uma vista diferente E olha, aquelas escadinhas Para os bichinhos subirem Não sei se é Paca, se é cotia A gente ainda não descobriu ainda E olha que bonitinho O tratorzinho De madeira Que bonitinho Talhadinho Eles plantam as arvorezinhas lá dentro Que bonitinho Olha que linda a flor, gente Isso aqui é o Manacá da Serra Olha quanta flor Olha que jeito ele nasce Branquinho Aí as pontinhas do dia tá ficando roxinha Fica roxa E quando tá bem velhinho Fica bem, irmão Ele vai ficando mais forte, né? Tá vendo? Ela ficou mais clarinha Aí depois que ela tá mais velhinha Ela fica bem forte Filma de lá pra eles verem como é que é lá Olha que linda Lindo, né? Essa flor é bonita demais Tá louca, gente Nossa, olha o tamanho da clara alcária Olha que linda Gigante aquela ali Deve ser velha Hoje é uma foto maravilhosa, né, amor? Acabou o chão A foto tão bonitinha Ai, gente, tô muito desastrada Que dor A banda caiu aqui, ó Olha a marca do meu escorregado Ah, escorregou aqui, ó É limo, né, gente? Limo E esse sapatinho aqui, ó Ele é de trilha, tudo Mas ele não é... Ele é escorregadio E o solado dele é mais, sei lá Não foi bom, né? Não Que dor Só que eu fui pelo chão Toda vez você cai, né, Mi? Sorte, gente Ninguém passa vergonha Ai, credo Que vergonha Eu sou muito molenga demais Tá louco? Tá bom Olha aqui o nosso quintal Vamos dormir do lado do prato verde Prato é branco Mas a caluz é verde ali O lago bonito E olha o que nós vamos agora Lanche da Lulu Lanche da Lulu Vamos fazer um lanchinho Pra nós outros, ó Cebolinha já tá cortada aqui Pra fazer aquela cebola caramelizada Já compramos uma carne Já fizemos aqui, ó Preparamos com cebolo Um escondimento Tempero Preparou o hambúrguer Agora é só panela Por que que eles falam que o hambúrguer é pesado É gordo pra gente? Sendo que a carne é saudável O queijo é saudável O tomate é saudável E a cebola é saudável Só pão, né? Que é massa O problema é que você mistura tudo, né? E come tudo junto Aí você vai fazer um lanchão Aqui, ó Sobrou carne ainda pra fazer Mais hambúrguer Mas a empanada também Tá bem O Bidu já comeu hoje Né, Biduzão? Então nós vamos comer E eu vou tomar banho Enquanto o Leandro termina de preparar Que eu já preparei toda a carne Cortei a cebola E ele vai terminar agora Pra eu banhar Meu Deus, gente O negócio é bruto Olha aqui o tamanho desse pão Olha aqui o tamanho do prato Tá louco Olha aí Que delícia Em plena segunda-feira Leandro, isso não se faz Segunda-feira Não, mas amanhã Vamos caminhar ali cedo Comprou um monte de fruta, né, amor? Sim, comprou um monte de fruta E hoje, mano Amanhã a gente vai ser saudável E hoje a gente vai enfiar o pé Tudo errado Tudo errado Vamos, então, aproveitar Mandar E depois Dormir Que amanhã tem mais Ai, Bidu Ó Taman de lanche É pra engordar Olha aqui Olha o tamanho da minha cara Comparado Com lanche É pra engordar Vamos aproveitar aqui, né, Dama Comer, amor? Cuidar Lugar, cuidado Hora de coisa boa Manda um abraço Só pro Eduardo Lá de São Carlos O amigo do Fernando O Fernando mandou uma foto dele Pra gente Que tava lá assistindo O nosso canal Que é amigo dele E gosta de assistir O nosso canal, gente Olha pra você ver Que legal A gente gosta de ficar sabendo disso Então abraço, Eduardo Abraço pro Fernando Também que a gente teve lá Quando a gente saiu de viagem, né, amor? Isso foi Fazendo um ano Sim, passamos em São Carlos Quando a gente saiu Pra segunda temporada E a gente já fez um ano Na estrada, gente Daqui dez dias Faz um ano Não, senhor A gente saiu dia vinte e seis De junho E a gente já fez um ano Na estrada Que dia que é hoje? Hoje é dia três De julho Não Ah, não Peraí, Nazaré Daqui Tá certo, gente Eu acho que a gente tá entrando em julho Quinze dias Quis dias faz um ano Tá bom Então não chegou ainda Então vamos comemorar um ano na estrada Abraço, Eduardo Abraço, Fernando No dia seguinte Bom dia, carinha Olha, gente Ele já tá aqui só esperando o café Da manhã dele Lele já tá aqui tomando o café Olha que bonito o café hoje Sim, vou mostrar Vai, olha ali nosso quintalzinho Mais um pãozinho, né? Não pode faltar Um café E olha Frutinhas Nossa, nós voltamos Será que vamos voltar a ser Fitness? Claro que vamos Ai, ai, ó Frutinhas Na Argentina, gente A gente não encontrava mamão Não tem mamão na Argentina Eu não sei A gente não acha Não, a gente não acha Não, a gente não acha Não, a gente tem Missões da Mayra tem Sim, tem Mas aí é caro, né? Porque vai daqui Mas olha Vamos voltar a ser fitness agora Comer frutinha todos os dias No café da manhã Com mel de aça em camp Né, amor? Lá do Horácio Com a Lorena Um abraço pra vocês Se vocês estiverem aí Vendo o vídeo Eu tenho muita saudade deles, amor Muita A gente vai voltar lá no dia E um dia Hoje eu convidei eles Pra ir na nossa casa Um dia eles vão lá Vamos dar um café então, Piduzão? Eita, doidinho aqui Aqui no café E vamos nós fazer A trilha do Coati Hoje, amor Olha Hoje tá ligada A fontezinha Tá bonitinho, né? Que bonito Tá cheio de florzinha Nos lados Bem cuidadinho Pessoal Hoje tava já Varrendo todo o pátio Aquele soprador, né? Nossa A grana fica mais limpa Do que o quintal de casa Nossa, você viu? É uma folhinha que cai Eles já vão rastelar Todo gentil Falando oi pra gente Na rua Muito Muito educado o pessoal E nós entrando ali no parque Que é o pessoal da administração Bacana demais Nós já conversamos um tempão ali com eles Já perguntando que a gente gostou do parque Que a gente esteve aqui ontem já, né? Você fez a pesquisa lá? Sim, fiz a pesquisa E aí já tiraram uma foto Vai colocar na página do município A gente falou que vai filmar o parque também Nossa, mas aqui Pessoal Aqui? Isso que é Pessoal bem bacana, viu gente? Vamos então Ver o parque agora hoje Com a luz Do dia mesmo Amanhã Vamos dar um rolê Olha o pato branco daí Esse pato prata O pato prata Vamos ali no deck Nossa, é cheio de deck aqui Eu achei que a gente já estivesse vindo aqui ontem Mas não foi esse, foi outro Foi muito baixo Que doido Olha aqui o lugarzinho pro pessoal Já vim Comprar e organizar Hoje já passou um Dois ônibus, né? Com o pessoal da terceira idade Vieram aqui no parque Bem legal Aqui a natureza é forte Bichinho tudo aí, ó Rodando Aparecidinho, hein? E na hora que eu liguei a câmera Ele fez um Achei que era um gato Olha o outro Vai rolando Que lindo Olha, ela tá acompanhando lá Desde lá de trás, ó A gente já tinha esquecido dela Ela voltou a aparecer Aí hoje a gente queria fazer Essa trilha aqui do Quati Que ela tem 3km E quase 3,4km Ai, que susto A boletinha sentando em mim E saiu Assistei Olha É duas Estão namorando É 88 Filho de lado Filho de lado Safadinha Namora maior dessa Tá doida Nem chegou na hora do almoço Ainda Picha doida Olha lá duas Então vamos aí Que é mais ou menos 1h20 Pra fazer o percurso Mas como a gente Fica parando Parando pra ver os bichinhos E observar Escutar A gente vai demorar mais Vamos lá E essa árvore aqui, gente Olha que engraçado Mamica de cadela Mamica de cadela É o nome da árvore Não é nós que estamos falando não A gente já sabia, né Conhecia Mas é o nome da árvore mesmo, gente Mamica de cadela Ih, ficou Parece uma setinha, ó Alta, hein As árvores aqui Eu acho que tudo Tudo antiga Bem grande E olha aqui O que a gente encontrou Que lindo, né Mas já tá aí da natureza Por isso tem que observar, né Linda O mel delas é muito bom Desconhece Bem grande Desconhece O que é o contrário? É só ter trâneado. Então, eu quero falar sobre o jogo. Vou fazer o jogo agora. É só ter trâneado. 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 Que maravilha de trilha. E vai parando por um tempo, vão sentar, escutando os bichinhos. Nossa, aqui é um passarinho agora, mas muito bonito, não é mesmo? Lindo, lindo. Mas a trilha é bem tranquila, é fácil. Tem umas subidinhas, umas descidas, umas subidas. Mas é bem, bem tranquila. Fácil acesso. E bom. Então, de parabéns, Pato Branco. Se não vir em Pato Branco e não fazer a trilha... Se vir em Pato Branco e não fazer... É um pecado. Bem gostoso da trilhazinha mesmo, viu, gente? Parque ótimo. Almoçados, tudo certo. Estamos já... Sapazinho. Já estamos lá na Poça do Amidô, pra gente seguir viagem. Sair aqui de Pato Branco, do parque. E seguir viagem pra próxima cidade aqui do Paraná. Agora vamos pra Coronel Vivida. 33 mil anos só? Pertinho. Chegamos aqui em Coronel Vivida, que é o lago da cidade. Olha os patinhos, ó. Olha os patinhos. É bem grande o lago aqui, ó. Tem várias trilhas aí por fora, lá pro meio, aqui pra cima. No meio ali também. Bonita a cidade, ajeitada. E grande. Eu achei que era menorzinha. Bidu já pegou o Bidu na guia. Que tá falando que não pode cachorro sem guia aqui. Então já pegou o bichinho, ó. A orelha dele. Ai, figura. A gente tem que ir no mercado. Deixamos o carro ali, vamos a pé pra conhecer a cidade, né? A água corrente aqui. O pântanozinho pro outro lado. Bem bonitinho. Jóia. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá. Quando chegando no mercado, tem outra pracinha aqui. As cidades aqui também tem bastante praça, né amor? Bastante pracinhas. E olha aqui o que a gente achou. Esse aqui é da hora. É um estacionamento de carro aqui, elétrico. As placas solares aqui em cima. E pra você carregar. Ah, você paga. O carregamento. Aqui você enche o tanque do seu carro elétrico. É, bastante carro elétrico pelo Brasil, né? Não sei. Não sei se tem. Mas é bacana, né? Aqui, ó. A placa solar abastece aqui. Da hora. Contos de viagem. Um brilhinho pequenininho desse tamanhinho e outro maiorzinho. Nós estamos aqui no lago, né? No lago da cidade. E a gente foi buscar água, assim, de garrafa. Porque a gente, quando tá longe de alguma torneira, a gente abastece a água da caixa, assim, né? Por queda. O Leandro coloca a garrafa aqui. É, até pra não mostrar que eu tô pegando muita água. É. A gente pegou quatro e o Leandro pegou mais duas agora. É. Já dá pra banhar e sobrava amanhã. E qual que é a história da... Meu nome, o que você tá fazendo com esse monte de água aqui? Não, mas você compra, tá? Você tá comprando? Eu falei, não, eu peguei até de banhar. Mas é um, meus, guri caga na torneira. O Leandro falou que tava pegando no banheiro, né? Ele falou, não. Atrás do banheiro, eu falei. Aí você vê, o guri caga lá. O guri caga lá atrás lá, é água suja. Eu falei, não, é da caixa d'água que vem essa água. Vai de cima do banheiro, né? E aí eu falei pros meninos, que a água ficava lá em cima da caixa. Tinha a caixa. Tinha a caixa pra sujar, os meninos tinham que cagar. Eu falei, mas homem, imagina só os caras cagando na caixa. E eles racharam e racharam e racharam. Eles mesmo falaram. Aí o menininho começou a fazer risada, quase deitou no chão. Como que você tá rindo? Aí ele falou assim, imagina só o cara cagar em cima da caixa. Que engraçado. Olha lá, dá naquele carro, os menininhos lá. Um de patinhas e um de bicicletas, hein? Um de patinete. E esse aí, mais homem, imagina? Mais homem? Ah, é muito engraçado, gente. A criançada é figura de mais contos da estrada, velho. É, então foi gosto. Oito horas e um minuto. E dá um próximo, a gente vai ver um fã que se acende aqui em Conel. Então, fale, um abraço pro Vivaldino, que tá assistindo. Vivaldino. É, Vivaldino Borges de Oliveira. Eu fiquei feliz por você, você também, né? Aham. Que é uma ótima mulher, sua esposa. Brina. E você também é uma ótima pessoa, sempre. E parabéns pra não ter vocês. E quem estiver assistindo, com muita honra e muita alegria, vocês estão aqui, Coronel Vivi. Ah, obrigado, viu? O senhor vai aparecer no nosso vídeo aqui já, ó. Até mais. Ai, ai, eu tô parado aqui. Olha o almoço, né? Nós estamos parado aqui e o pessoal para pra conversar, hein, amor? Gente, boa, né? Ai, que figura. Gostei disso. Bom demais, viu? Tá indo, ó. Nós estamos paradinho aqui, de frente com o lago. Já estamos a postos e saindo aqui de Coronel Vivida, hein, Bidô? Tá com soninho depois do almoço, né? Safado. Laguinho gostoso. Aqueles gansos ali, gente, tão mó doido. Eles voam de um lado pro outro lado. Eles voam. Os galos... Os galos... Os galos... Os patos... Os galos lá de ouro fino, né, bem? Alguém chega com o pão... Não voam. Eles não voam, não. Eles nem entram na águia, atravessam, nada. Esses aqui são mais perto. Então, vamos agora, então, para a Mangueirinha, amor? Mangueirinha. Nós ia... Tô fazendo um corte de caminho aqui. Sim, vamos por dentro da estrada. Por uma estradinha vicinal. Por uma estradinha diferente. Olha a estradinha mais boa. Boa, Liginha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo novo. Não perca o próximo vídeo que tem muita aventura vindo por aí. Tchau.